Eu estou no barco Novo Horizonte, aqui na cidade de Alfenas, onde está localizada a rua Maria Landre Silva, em frente ao terreno que mede 400 metros quadrados, onde será construída a capela de Santa Teresinha do Menino Jesus, que pertence à paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que tem como paroco Padre Reinaldo Marques Rezende, que vai nos dizer dessa nova comunidade que vai ser inaugurada pela paróquia. Pela distância que a gente está da nossa matriz e também da capela São Francisco, assim que eu cheguei, passados dois anos, a gente se reuniu junto aqui ao pessoal do bairro, e aí nós decidimos que aqui seria mais uma comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E começamos a celebrar as missas nas casas dos moradores daqui do bairro. E por que Santa Teresinha do Menino Jesus? É uma santa de muita devoção, e o pessoal aqui escolheram Santa Teresinha. Então, aí a comunidade ficou chamada Santa Teresinha do Menino Jesus. E na programação para construir a capela de Santa Teresinha do Menino Jesus da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, o lançamento da Pedra Fundamental aconteceu no dia 10 de junho, aqui mesmo na comunidade, com a celebração da Santa Missa e de todos os devotos da Santa. É no último dia 10, nós estivemos aqui, celebrando a Santa Missa e dando a benção do terreno e também a benção da Pedra Fundamental. O que significa isso? Dessa pedra surgirá um novo templo, uma nova igreja, onde nós poderemos nos reunir para louvar e agradecer a Deus. O senhor já tem o projeto para a construção dessa capela? Sim, já foi feito o projeto, onde aqui, essa parte de baixo que nós estamos, será construída as duas salas de catequese, dois banheiros, um salãozinho, e em cima dessa estrutura que nós vamos construir a capela de Santa Teresinha do Menino Jesus. E qual que é a expectativa da paróquia de deixar pronta essa capela, mais uma, aqui que faz parte da paróquia de Nossa Senhora Aparecida? É, de princípio, nós estamos só pensando nesses dois primeiros anos, construir aqui as salas de catequese e os banheiros e o salãozinho. Depois que nós vamos iniciar, por cima dessa estrutura, a construção da capela. Então, nós não temos, assim, prazo, né? Porque a gente vive das doações dos fiéis e, conforme aquilo for entrando, é que nós vamos dando prosseguimento à construção da capela. Aí o sonho vai se tornar realidade. É, porque nós celebramos nas casas, né? Então, nós já vamos ter um lugar fixo pra gente celebrar e reunir a comunidade de Santa Teresinha do Menino Jesus.